Olá galera do Youtube Mais uma vez o colecionador Pizzaiolo está na área E hoje trazendo aquelas moedas da primeira família do real Primeira família do real Nascida em 1994 Até 1997 foram fabricadas essas moedinhas Está aqui a prova na moedinha de 5 centavos de 1997 Aí está aqui o real que já não vale mais Já não vale mais no nosso mercado O colecionador vale muito Quem é colecionador que não tem esse real aqui O colecionador que não tem esse real aqui está procurando Está correndo atrás Aí no mercado ele não vale mais Mas está aí as moedinhas de aço inox Da primeira família do real De 1994 a 1997 E aqui eu vou mostrar a outra família do real Vamos lá para a outra família do real A outra família do real Começou a ser fabricada em 1998 Foi só a ser fabricada em 1998 Está aqui elas aqui Saiu da 97 Aqui ó 1997 Foi ser fabricada essa aqui em 1998 Já nesse outro material aqui Já essa outra família de 5 centavos de 10 centavos de 1998 E é bem difícil essas moedas viu Bem difícil mesmo Está aqui a nossa moedinha 2019 Já está chegando a nossa moedinha 2019 Aqui no estado do Ceará Já tem bastante delas A gente já pega de troco em muitos cantos aqui A moeda muito bonita Bem brilhosa Bem boa de se conversar sobre ela Está aqui o nosso real Bem bonito Hoje eu fiz o vídeo hoje Para mostrar as As famílias Família Família 1 Né De 1994 A 1997 Né Real já não tem mais valor Esse realzão aqui em Asnox Real bonito Já não tem mais valor Aí na área do colecionador ele tem O colecionador que não tem ele Está correndo atrás E a família 2 Família 2 Família 2 Está aí Moeda de 2019 Eu já falei Moeda 2008 Moeda 1998 Na família 2 Está aí galera Família 1 Família 2 Deixa eu subir a câmera aqui Para mostrar as duas famílias Aqui perto de uma da outra Família unida Jamais será vencida Está aí galera Vou deixar Com essa bela imagem aqui Vou terminar o vídeo aqui Se inscreva no canal Dê os seus likes lá Deixe seu comentário Assista os vídeos até o fim galera Que isso ajuda muito o canal E é isso aí Até mais Até o próximo vídeo